E hoje tem pessoal, é isso daí galera, chegando mais uma feira do gado de Campina Grande no comecinho A gente vai começar por aqui, dar aquele vídeo E aí Felipe, tudo bom meu parceiro? É pra vender o moinho aí? Daqui a pouquinho a gente chega aí, vou pensar, também chegando aqui pro meu parceiro Pindóia Trouxe hoje, hoje tem bom, apareia aí os dois bonitão Cadê seu vando de ver hoje não? Bom dia, bom dia Rapaz, é bonitão os dois né? Qualidade aí ó, vamos tá, mansinho Pindóia Mansinho, então vamos tá girando aí pessoal Vamos nos aproximar aqui pessoal, porque seu Pindóia só traz assim né? Seu Pindóia é assim Sendo bem sincero, se você for comprar e for muito bravo, você vai ver e nem compra Todo mundo pega né pessoal? Agora esse daqui é de serviço não né? É, é de trabalho os dois juntos De carroça aqui hein pessoal Nem muda tem Agora vou estar girando pra vocês que vão chegando por aí ó Diretamente da Feira do Gado de Campina Grande, nesta manhãzinha de quarta-feira 3 de abril de 2024, é o polo do canal, não fique parado, a gente vai girar Vamos começar por aqui, vamos girar até lá embaixo hein? Agora vamos mostrar aqui a qualidade Pra vocês que chegam por aí pessoal, bonitão Tudo bom? Quantos que dá os dois ali bonitão? 300 mil Cada um Cada um Ó pessoal, olha a estrutura do gado hein? Bonitão é, bonitão aqui os dois de carroça Trabalha junto, qualidade viu? Não dói ó Vamos falar de preço? Vamos falar porque a turma sabe que você só traz pra vender no preço Pra vender, quanto eu pagaria nos dois hoje? 10 e 300 10 e 300, você faz quantos pílulas? Faz 17 arroba 17 arroba caramba Sobrando Sobrando, sobrando Quanto, acho que você só vai roubar esse mesmo, 10 e quanto? 10 e 300 Ainda tem um chorinho Deixa eu contar do Pindóia Não, só na feira Só na feira viu pessoal, olha aí ó Passando a mão assim pessoal, vem pra Campina Grande que o negócio aí é diferente Agora procura o Pindóia viu? Procura o Pindóia aí que o negócio aqui é bonitão pessoal Estirando hein? Oh, boião bonito os dois hein? De carroça aí ó Daqui a pouquinho a gente vai tá Vamos tá seguindo por aí ó Todos dois, cada um mais bonito que o outro pessoal Vê como é que funciona aí hein? Vê como é que funciona hein? É bonitão é? Seu Pindóia, brigadão viu? Continuando aqui, chegando Ó, tem na frente Bonitão ali é que tem hein pessoal? Tem por todo canto hein? Bom dia, bom dia Felipe Mais uma vez meu parceirão Pra vender o moinho Pra vender o moinho Digamos que ela não quer os boi grandes Querem comprar uns bezerrinhos pra tá faturando Engordar, jogar no currazinho Ou até mesmo naquele cercadinho O Felipe tem O Felipe tem Ah, conta o Felipe um para o outro Não Felipe, é conta É mesmo? Aí ainda tem conversa Cadê o Emiliano? Vê hoje não? Tá por aí Tá por aí Então ó, mil contas aqui pessoal Ó, cada um mais bonito que o outro Negócio aqui é diferente Aí ainda tem aquela conversa Tem aquele chorinho Valeu Felipe, brigadão hein? Vamos continuar hein? Vamos chegar aqui com o meu parceiro aí Louro Bom dia, bom dia Louro Já vendeu, graças a Deus Vendeu ainda não Nem preço pro tal ainda não Os três Cada um mais bonito que o outro Três aqui ó pessoal Girando pra vocês que chegam Dá aquela olhadinha aí pessoal Tem muito gado bom hoje na feira viu? Tem qualidade Chamando a atenção aí ó Seu Ludo, esses dois aqui do meio também Esse daqui é maiorzinho um pouquinho É mais bem feito né? Mais bem feito Tem mais estrutura Mais pesado Esse daqui é mais É mais pesado Quanto é esses dois seu Ludo? 8,500 8,500 A 4,250 E se eu inseri os três Eu levaria pro quanto? O Moim Por três mil Ou seja, onze mil conto mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ainda tem um choro Ainda tem aquela com o resto Tem Vem se embora pra Campina Grande viu? Procura o seu Ludo que você encontra assim Seu Ludo, brigadão Que Jesus abençoe Vamos seguir mais hein? Bom dia, bom dia O negócio aí é bonitão É bonito De primeira Olha a estrutura aí Apresenta o Garrota aí Matusalém O Garrota aqui tem qualidade Tem qualidade Não tem não? Tem Tem qualidade Tá meio amurado com o Código O teu Código Hoje No meio dos outros Fico um pouquinho meio assustado né? Agora olha a estrutura Não é? Não é Matusalém? Mistíssimo 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 Mistição bom Viu pessoal? Olha a estrutura aí A qualidade E o preço Matusalém? Pode falar? O preço é 2,900 2,900 Tem um choro ainda Ainda tem um choro Choro grande Choro grande Agora olha pessoal Bem feitinho o Garrota Aquele mistíssimo aí É para vocês que querem levar a qualidade O outro também é teu Matusalém? É não É não né? É lido Então 2,900 E ainda tem com resta Tem com resta Tem com resta Deixa o contato Não Só na feira Valeu Matusalém Aquele abraço meu irmão E vamos continuar Também tem E aí meu parceiro Bom dia Bom dia meu irmão Tudo bem? Para vender a vaquinha aí? Para vender né? 2,700 E aí galera Tudo bem? Quanto? 2,700 Mas está solteira? Vizerrinho Com esse vizerrinho Novinha Primeira cria Primeira cria Primeira cria Dá para tirar o leitinho Tranquilamente Dá para molhar o cuscui né? Dá para molhar o cuscui né? Seu Pindola está dando aquela olhada Mansinha Boa de se trabalhar Vendeu? Vendeu né? Graças a Deus né? Aí senhor Vamberto No caso dá para molhar o cuscui Dá Precinho mesmo tu falou? 2,700 Mas tem um preço Ainda tem a conversa? Tem a conversa Tem um chorinho né? Tem um chorinho né? Valeu meu irmão Obrigadão aí hein? Valeu galera Vamos junto Vamos seguindo pessoal Seguindo aí ó Tem um pessoal Feira cheia Muito galho Por todos os lados Para vocês que Querem vir comprar Biseu Vaca leiteira Ô Nildo Bom dia Bom dia meu irmão Trouxe hoje Só esses três Só esses três né? Dá para trazer muito não né Nildo? Dá não Paga mais frete Paga imposto E a freira está fraca né Nildo? Está fraca né? Está fraca aí Para estar vendendo aí Nildo Quanto é os três? Estou pedindo a 1,600 A 1,600 aqui A 1,600 aqui ó Os biseu tudo bom Tudo no grau aí E ainda tem conversa Tem conversinha Tem conversinha né? Valeu Nildo Obrigado hein meu irmão E aí tudo bem? Comprando ou vendendo? Vendendo Vendendo né? Vendendo A 1,200 aí A 1,200 aí E é para cá E ainda tem conversa A promoção A promoção Dá 1 e leva o outro Dá 1 e leva o outro É Vende 1 e leva o outro Porque 1,100 dá 2,200 Era quase 2,200 Era 1 só Desse aqui Agora abaixou muito Quando abaixa muito O pessoal está comprando muito Não Não tem pouca pessoa comprando Só tem os vendedores da feira O comprador não tem nenhum Ih é O povo sumiu Mas como é que fica Vendedor sem comprador? Leva para trás Leva para trás Aí é ruim né? Aí é ruim O Mauro já está dando a olhada Olha Olhando Comprando não? Não estou olhando Esse baixa mais Esse baixa mais A 1,100 Aí no sítio Não tem alguma coisa com essa Nem vem a feira Tem que dizer que é 2,000 Valeu Rapaz A turma brinca Mas é sério É sofrido né? Chorando Chorando Abraçado com o boi Tudo abraçado Precinho tu falou É quanto? Não sabe nem o preço Mas como é que Sem vender E alegre assim? É alegre Alegre né? Não tem que ficar alegre Para não ficar triste Para não ficar triste né? Para não ficar triste Aí fica pior Aí fica pior Aleluia galera Isso daí pessoal Infelizmente né? A feira é devagar A turma brinca Mas vamos girar aí A turma brinca Mas é fraco o começo É fraco né? É fraco Aí um bonitão Desce aí 1,600 É mesmo? 1,600? E ainda tem um chorinho Olha aí pessoal Olha aí ó 1,600 1,600 Ainda tem um chorinho Ainda tem aquela com resta Tem aquela com resta É passar ajeitado Devagar a feira né? Devagar né? Girando aqui ó Qualidade Bonitão os dois aí ó Vem simbora Para Campina Grande Que é assim né? É assim Você encontra desse jeito Para a turma Estar levando O que é bom A gente A gente está vendo Que o negócio aí É bonzão Os treinos Malpreito também é bom Você pede para outros Os treinos 10 mil conto aqui pessoal 10 mil conto aí É para vocês Que estão chegando Esse é o polo do canal Não fique parado Dentro da feira Conversando com a galera 10 mil conto aí Hein pessoal Os três Três Eu acho que dá o que? Dá mais ou menos Que dá Mais ou menos A 200 quilos Um pelo outro É por aí É por aí É por aí Seguindo mais Ô Bruno Está vendendo o que Oi Bruno Rapaz Trouxe esse florinho Só para Trouxe esse boinho Trouxe esse boinho Filma aí Filma aí Pode filmar Bruno Tô chamando meu amigo Que me repercutar Tô aqui na galera É rapaz E aí Nini Tudo bom? E aí tudo bom? É Já Ele está alegre assim Porque já vendeu os 10 já hoje Nini não Tostão Tostão Tem um gado lá E um Tostão Nem trouxe Mas por que Bruno Trouxe? Um gado lá Comprei Ele está barato Aqui Aí não recompensa não Esse é para Para dar uma trocada Para dar uma trocada Mas seu Márcio Seu Márcio Se quiser Manda lá Márcio e família Márcio e família Trabalha na Cajepa Na Cajepa Mestre Está trabalhando Já está trabalhando Aí falou Bruno Compre um bisel bom Para mim Compre um bisel Para trocar em 3 bodens Em 3 bodens Eu não posso ir na folha Que eu estou trabalhando Mas você compra lá E eu troco Comprei Por mil reais Por mil reais Mil reais Aí tem que vender ele Pelo momento Por mil e quatrocent Mil e cem Ih, não É mesmo É, paga trinta Para levar Quero no vinho Dá para ganhar Nem os trezentos Não Não dá não A Cajepa E Márcio Não dá não Márcio Dá não Dá não Márcio é muito sabido É muito sabido Pode tomar o biselinho Pode tomar aí Vamos mandar outra galera Foi mil reais Para o Márcio É É mansinho para o filho dele Bruno aproveite E manda aquele abração Oi, minha família Minha mãe, meu pai Minha mãe, meu irmão Minha mulher Minha dona A galera de Sítio Quincela Lagocega Lago de Roça Sítio Geraldo Água nova Deus abençoe a todos Toma aí Misturado E a terra está molhada lá Deus abençoe a todos A terra está molhada Já aprontou muito milho Prontei Feijão Prontei um milho Aí perdi Prontei de novo Prontou de novo Foi lá lá embaixo Amastada É A invernada está boa Tá bom, tá não E tanto com saúde Tá bom demais Sinto que serve Qual município de Lagocega Lagocega Lagocega, Lago de Roça É Brejo, né É brejo É brejo É brejo Tá com escando É dois vinhos Dá não Pertinho, né Bem pertinho Galera, aquele abração Que Jesus abençoe, viu E se você quiser comprar Se você quiser comprar Aquela vaca boa Um alô é pra Luiz e família Luiz e família Cadê seu Luiz? É, irmão de Beto Lagocega Boa, Luiz e família Deus abençoe a ele Amém Pra vender a vaquinha parida Vaquinha parida aqui Pra vender Bezeria é filho dela Agora o bezeria é qualidade, hein Bezeria é qualidade Vendo os dois hoje Por quanto? Pra vender Solteiro, né Com bezerro 3 e 100 aqui, bezerro Dá pra tirar um leitinho ainda Quando era para ir com outros litros Um alô aí pra Beto e família Lagocega Oh, caba quinta De 8 a 10 De 8 a 10 Com bezerro novo Porque o bezerro já tá grandinho Viu O bezerro já tá grandinho Brigadão, viu Aquele abração E seguindo por aí Meu parceiro Fica meu lindo Como é que tá Tudo bem, graças a Deus Já comprou o gado Não, mas eu tô dando uma olhadinha hoje Dando uma olhadinha Dando uma olhadinha Valeu Já vendeu tudinho Graças a Deus você, né Vendeu? Só tá com esse agora Só tá com esses quatro Agora olha aí pessoal Que é qualidade Espia aí pra tu ver Que o negócio não é bom O negócio aí é bom, né O negócio aí é bom Tem dois maiores E dois menores, né Os dois maiores é quantos? A dois Dois e duzentos Mas tem com o resto Tem chorinho Tem chorinho, tá vendo? E os menores? Menores é mil e seiscentos Mil e seiscentos Mil e seiscentos, né Três e cem Não, três e duzentos Com quatro e quatrocentos Sete e quanto? Hora? Sete e seiscentos Sete e seiscentos aí, ó É, investimento bom Valeu meus irmãos Obrigadão, viu E seguindo aí, ó Muito gado na feira Ô, vamos chegar aqui Que a vaca aí é bonita, viu A vaca é arrumadona aí, ó É arrumadona E boa pra vender, viu pessoal Que o preço é bom A qualidade aí, ó Rapaz, tem uma turma Que é bagunceira, né Tem uma turma Que é meio bagunceira Na feira, né Tá vendo? Que a bavagem chegando Aí vem Querer assustar o cara, rapaz E o moio pro trás E o moio pro trás Sem o cavale Aí não dá certo Mas mano, não vira Primeira ou segunda cria? Primeira cria Primeira cria É uma... Jessen? Girolanda 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 aí, pessoal Ó Bem bonitinha Bezerrinho aí Bem também bonitinho Oi, para vender, bugonada Tira quantos litros de leite 4 mil Sem o bezerro, né Com tudo Com tudo, pessoal 4 mil Sem o bezerro aí Tá vendo? A galera já dando aquela olhada Já dando aquela olhada Vamos deixar a turma Estar vendendo aí Cadê os bezerros? Trouxe hoje não? Trouxe não, né Esse daqui é de quem? Esses bezerros São seus não, né De quem? Esse daqui É meu nome É meu nome, né Bezerrada tudo boa O dono não está por aqui Para a gente ver o preço Bezerra tudo bom Mas com certeza O preço deve ser bom, né O preço deve ser bom, né Vamos seguir mais um pouquinho, galera Por que você é tão bravo assim, seu Tito? Ele vai para o ônibus Ele fica bagunçando com você Ô, seu Tito, cadê a vaca, seu Tito? Você vai vender, vai Ô, seu Tito Animado, viu E tem aqueles bezerros menores Bom dia, bom dia, meu parceiro Marcelo Já vendeu um e vinte já hoje? Não vendeu nada Vendeu só os dois Vendeu só os dois Foi Não dá para vender muito não, né Marcelo? Dá nada, mano Dá não Dá não Mas o preço é bom É bom, mas é difícil Vamos girar aqui Para você que quer comprar aqueles bezerros Bonzinho Tudo fêmea, Marcelo? Fêmea? Só tem uma fêmea Só tem uma fêmea Sim, mano E dá para vender a conta, Marcelo Uma pela outra aí R$1.200, R$1.100 R$1.200, R$1.100 R$1.100, R$1.100 R$1.100, já tem bezerro aí, ó E o maior? O maior é R$1.400 R$1.400 Marcelo, aqui na Varação, meu parceiro Valeu, né? Simbora, vamos seguir mais, hein pessoal? Vamos chegar aqui, ó Aqui também tem outros bezerros bons Ô, bezerros bons, hein meu irmão? Tudo bom? Rapaz, esse é bom igual o queijo É bom igual o queijo? É bom igual o queijo? Parei aí aqui Parei aí aqui R$1.500, R$1.500 Por R$1.500, aí, ó Essa é Gia? Esse é o Gia É o Gia É o Gia É um bezerro, né? É um bezerro É um bezerro Só ele seria quanto? Esse aí é R$1.000, R$1.000 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 E o maiorzinho? R$1.300 R$1.300, aí, todo mundo R$1.000 E os dois ali por R$1.000 Por R$1.000 Os dois? É os dois E ainda tem conversa? Tem conversa Valeu, galera Aquele abração E se você der Agora eu quero comprar Umas vacas boas De primeira Aprovada Hoje tem Tem assim, pessoal Olha Que linda Lavandeira com a bezerra Com seis dias Essa bezerra tá com seis dias Seis dias Lavandeira Lavandeira Vaca com a qualidade Do mundo todinho Se achar melhor que essa Pode ter assim Tem parações Grande vaca Bem estruturada Tem quantas cria? Três cria Três cria O leite ainda vai aumentar, né? É, aumentando agora Aumentando daqui pra frente, né? Mas é vaca Para quantos litros de leite? De dez pra frente De dez pra frente, né? De dez pra frente Troca de embanana Pode levar para Natuba E trocar embanana Tem preço Troca até embanana E o precinho dela? Tô pedindo quatro contas E não acha Quatro contas E não acha Pra trocar embanana mesmo Pra trocar embanana mesmo A menor ali também é sua? É nossa Novilha Tá solteira Solteira Pedindo dois contas e não acha Dois contas e não acha Agora me diga aí Como é que tá a cachoeira na tumba? Tá com muita água? Muita Muita água A tumba ainda Tomar banho à vontade Deus quiser Valeu meu irmão Um abração É isso daí meu irmão Obrigadão Vamos seguir mais um pouquinho Outro bezerro Tô bonitinho Tô bonitinho Demais Tudo bom? Vendendo Pra vender Pra vender Pra vender Pra vender Pra vender Aqui ó Bem mansinho e bom E o preço também é mansinho R$1.250 É não R$1.250 É um garrota aí Daquele jeito que a turma gosta Biseu bom Pra turma não levar E levar qualidade Tá levando qualidade R$2.300 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 E ainda tem conversa Tem um chorinho Tem um chorinho Meu irmão Brigadão Viu E nos curral R$2.300 R$2.300 Puta aqui A filmagem aqui Sim O bandido Não Não Que conversa é feia Diga Que conversa é feia É essa Ele disse Ele disse que o bandido É o mais não Porque ele não aguenta cacete Ele não aguenta pau Tá vendo Tem que dar cacete Com os bandidos aí Sim Mói de lado Você é autoridade Mói de lado De São Domingo Do Caridinho Diz que o mais perigoso É o mais velho Disseram aqui Tá vendo Eu gostava Tudo bom Vai ter umas mudanças Na feira Na semana que vem Como é que é Semana que vem Normal Normal A última feira Desse mês É que a gente vai fazer Ela na segunda E na terça Na terça Dia 29 e 30 Porque o dia Primeiro do mês que vem É o dia do trabalho É feriado nacional E o próximo E o próximo mês Vão ficar sem uma feira Do dia 19 ao dia 26 Por causa da exposição de animais Por causa da exposição de animais É isso daí Bem informado A turma ficando por aí É Filmo esses bandidos Aqui é pai e filho Dois bandidos Dois bandidos Dois bandidos Eu disse a eles Quando vem aqui Que no dia que ele Vinha bom pra feira Eu não compro nada dele Agora Agora Eu estava reclamando Que disse que você Está cobrando caro demais Eu bageto esses bandidos O ano todinho Está vendo Quanto errei e veio hoje Tu disse que era sete Mas eu ia mais de dez Eu ia mais de dez Sete O que? O bandido do carro Vinha entupido Olha É um modladão Meu filho fica com razão Amém Olha Filma a cara desses bandidos Pra não se perder Viu? Pessoal Eu disse esses bandidos No dia que ele entrar bom Nessa feira Eu não compro nada dele Vou passar uma semana Tudo bom Trinta e três anos Que eu estou aqui Esse bandido só chega melado Só chega melado Mas é porque Quem trabalha com gado Se mela mesmo Não Ele está limpinho Melado de garapa Ele não trabalha no engenho Que Deus abençoe você Tudo bem Está tudo saudável Tudo na paz Graças a Deus Vem com o mundo Lá aqui nessa novia Aí Esse ladrão veio pra onde? Vem, vem Vem, vem Pra vender No dia que ele vinha bom Não cobre nada Esse ladrão velho Doutor Gonzaga Agora A gente Viu que você organiza Tudinho por aí Mas de preço Você entende também? Não, não É perdido Doutor Gonzaga Eu vou começar A barrar os ladrão Dessa feira Parece que não vai entrar Ninguém vai no rio Não vira pra vender Por quanto? Três mil contas Solteira Solteira 220 quilos 220 quilos De banho De banho Bem gorda aí Viu Gileteiro pra vender Viu pessoal É isso daí Puro O Márcio O Márcio falou O Márcio falou que é Registrado E o Nelon também é pra vender? É pra vender Quanto é o Nelon? Quanto é? Quantos quilos você faz? 330 quilos pra frente 330 quilos pra frente Dá pra vender? Dá pra vender a R$18 Dá pra vender a R$18 Esse tamanho? Dá pra vender a R$18 Chaleirando a R$17 Chaleirando a R$17 A R$17 Agora Abaixou muito E o Gileteiro aqui Pessoal Esse Gileteiro 12 mil contas Por 10 mil Registrado Ele deu o registro Márcio É O Márcio aí pessoal Pedindo 12 mil contas Mas dizem que vende por 10 Vendeu Vendeu por 10 Então ele tá vendendo agora Por 12 mil contas 12 mil contas aqui pessoal 12 mil contas A dor contas daqui A dor mil contas Dois mil contas E a R$2,500 O povo vê Repeta aí Márcio Por favor 9,4,21,13,48 Gileteiro Gileteiro Registrado Valeu Também tem aqueles Bizerro aí Já se alimentando De tudo aí Comendo aquela silagem Comendo aquele capizinho E o preço é bom Um pelo outro Se a turma for levar Dá pra fazer Até R$570 Por aí Viu São Josué vendendo Mas tem conversa É só você chegar aí Fazer aquele negócio Agora Todos os bizerros Já saudáveis Comendo já de tudo aí Aquela raçãozinha Aquela silagem Aquela pastinha Aqui não precisa mais de leite Não precisa mais de leite Não precisa mais de leite Não precisa não Só pasta Só ração Então é desse jeito Obrigado São Josué Bom dia Bom dia Isaías Tudo bem meu parceiro Hoje tem um gado bom Preço Gado bom no preço Tem a partir de quantas aí Dá pra encontrar no teu curral hoje Esse daqui né Lourinho bonitinho R$1.500 aí R$1.500 R$1.500 Opa rapaz R$2.300 R$2.300 R$2.000 R$2.000 Esse daqui Dá pra pagar quantas aí R$1.800 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 Quem veio contigo hoje Aquele ladrão velho aí Jovanido Jovanido É sabido É sabido ICB ICB Aquele abração É isso aí pessoal A galera diretamente Lá de gado bravo Vendendo aquele gado No preço Viu Um garrota Esse daqui Carrega a roda Botaram quanto nela Não Botaram Nessa aí Botaram R$1.700 R$1.700 Mas desse tamanho Zéia Aí tu nem olhou Pra cara do rapaz Deixa eu fazer o que O cara foi o caralho Obrigado Deixa eu falar Mesmo pra vender Por quando Dá pra vender Ela por uns R$2.300 Por R$2.300 R$2.300 Zéia Aquele abraço Meu parceiro Cadê o Ozeias Tá lá nos porcos Tá lá nos porcos Valeu Então é isso daí pessoal A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês E aí meu irmão Ao Esferanta Galera que vão chegando É o Paulo do canal Não fique parado Mais uma feira do gado De Campina Grande Viu Vamos embora Já segue por aí Vamos junto Viu